Meus queridos irmãos e irmãs, a igreja celebra a oitava de Páscoa como um único dia para expressar não somente a sua fé, como a sua alegria. A alegria pascal, ela nasce como toda verdadeira alegria, ela nasce do amor. Santo Tomás de Aquino nos recorda isso, ele como grande conhecedor do coração humano, ao descrever a alegria, ele diz o seguinte, a alegria nasce do amor e de duas características básicas do amor. Primeiro, quando você ama e é amado, você quer o bem daquela pessoa que você ama. E saber que a pessoa que você ama está bem, enche sua alma de alegria. Uma alegria muito maior do que uma alegria do tipo do carnaval. A alegria do carnaval, ela consiste simplesmente numa experiência física, cerebral, passageira, que evapora. Você tem um momento de euforia, de excitação cerebral. Aquilo passa, aquilo tem uma ressaca depois. Aquilo é seguido por uma tristeza. Mas a alegria da Páscoa é diferente, porque não é uma alegria que nasce de estímulos sensoriais. Não nasce de você ter dançado, ter bebido, ter feito sexo, ter experimentado droga, ter ouvido música estimulante. A alegria da Páscoa nasce do fato de que eu, que amo Jesus, sei que agora ele já não sofre mais. As características do corpo de Cristo ressuscitado, são que ele é impassível. Agora ele já não sofre, nem fome, nem sede, nem dor, nem angústia. Todos os sentimentos estão apaziguados. Todos os sentimentos estão apaziguados. Jesus é feliz. E essa felicidade do Cristo nos enche de alegria. A primeira alegria é saber que aquele a quem nós amamos está vitorioso para sempre. Mas, essa alegria, por sublime que seja, ainda não é a suprema alegria. Porque esse ainda não é o supremo amor. O amor é querer o bem daquele a quem nós amamos. Mas, é muito mais. O amor é querer se unir àquele a quem nós amamos. Quando eu assisto um jogo de futebol e eu digo que eu amo o meu time, eu quero o bem do meu time. O time está jogando contra o outro e, ao desejar que o outro time perca e que o meu ganhe, que o meu tenha a vitória, eu estou querendo o bem daquele que eu amo. Mas, eu não quero me unir ao time como a esposa quer se unir ao esposo. A gente vê que amar um time de futebol é um amor ainda superficial. O amor, naquilo que ele tem de mais característico, o amor, naquilo que ele tem de mais próprio, consiste no fato de que o amante quer se unir ao amado. O amor é estático. Eu quero sair de mim para o outro. Eu quero me unir. Eu quero estar com ele. E a alegria pascal, então, aqui encontra a sua plenitude. Porque, uma vez ressuscitado dos mortos, Cristo, que vive para sempre, pode cumprir a sua promessa. Eis que eu estarei convosco todos os dias. Ele está conosco. O corpo de Cristo, fisicamente, ele está no céu. Sacramentalmente, ele está nos sacrários da terra. Mas, de lá do céu, ele pode, a todo momento, enviar o Espírito Santo e se unir a nós. Batizados, estamos unidos a ele. Em estado de graça, estamos unidos a ele. Mesmo que nós não nos demos conta, mas, quando nos damos conta, brota alegria. uma alegria, que é muito mais profunda, e que está lá, apesar de nós continuarmos com nossas preocupações, nossas bobagens, mas existe algo de sólido dentro de nós. uma alegria que não passa, uma alegria que não é um estado psicológico transitório, uma alegria que nós poderíamos chamá-la de ontológica, que está enraizada no ser, porque, na raiz do nosso ser, Jesus ressuscitado envia o Espírito Santo e está nos tocando a todo momento. Essa é a alegria pascal. A alegria de saber que, unidos a ele, agora, na fé, estaremos muito mais unidos no céu e ressuscitados como ele. Viveremos a união perfeita em que estaremos plenamente saciados de poder ver o nosso Senhor glorioso no céu, unidos a ele para sempre numa felicidade que não tem fim. A morte já não terá uma palavra, a morte já não vence mais, não haverá mais a morte. Meus irmãos, essa é a nossa fé. muito reduzida, esquematicamente, mas para nós entendermos a alegria pascal, entendermos em que ela consiste, entendermos onde buscá-la. Porque alguns procuram a alegria pascal nos ovos de Páscoa. Outros procuram a alegria pascal ah, eu fiquei na quaresma sem ouvir música alta, agora eu quero fazer barulho. Outros procuram a alegria pascal em fazer passeios, coisas divertidas, tudo isso é bom, mas a alegria pascal não está lá. A alegria pascal está dentro de nós, no mais profundo de nossas almas e nós sabemos que embora ainda estejamos nesse vale de lágrimas, gemendo e chorando, como diz a oração, ao sabermos que Ele está ressuscitado, temos uma alegria. Por isso Jesus, ao aparecer hoje às mulheres, na manhã da ressurreição, a primeira palavra que Ele diz é alegrai-vos. É um mandamento. Só nós cristãos conhecemos esse mandamento. Alegrai-vos. Só nós cristãos conhecemos porque 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 das outras religiões, como você vai me obrigar, eu me alegrar. Mas é que assim como nós temos a obrigação de crer na ressurreição, então se cremos, temos alegria em nós por saber que aquele que amamos está bem e por saber que estamos unidos a ele. Alegrai-vos. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.